Bom dia meu povo, estou aqui mostrando para vocês a região de Minas Gerais, estou aqui na pousada, minha primeira dormida, já estou regressando para Pernambuco, ontem eu rodei a faixa de 800 quilômetros, hoje vamos dar continuidade a viagem, pretendo chegar lá se Deus quiser, na sexta-feira para 11 horas do dia, previsão de chegada de sexta-feira em torno de 11h40 do dia. Até agora graças a Deus a motoca está perfeita, não deu problema nenhum, aliás não deu nem na ida, o que não foi culpa dela, foi o probleminha que deu na Bahia, foi por culpa da gambiarra que eu fiz, que eu liguei o carregador diretamente na bateria e os conectores do carregador isolou a bateria, estava isolando, eu acho que esquentava e isolava, não foi problema da motoca, e furar pneu também não é culpa da motoca, foi a imprudência minha, eu fui muito imprudente a andar atrás do caminhão, e caí no buraco, e veio a furar o pneu. E outro detalhe, não sei o que aconteceu comigo, que eu já possui essa mota desde 2017, que eu comprei ela em 2017, sempre calibrava o pneu de trás com 30 libras, 30, 31 libras, carregado, que no manual de fábrica recomenda colocar 29, e eu colocava 30, 31 libras para viajar quando ela estava carregada, né? E dessa vez, encarquistei que era 26 libras, olha pra aí, saí de Pernambuco com 26 libras no pneu traseiro, carregado, eu pesado, já estou mais pesado que o ano passado, a mulher está mais pesada do que a do ano passado, e o resultado foi esse, perdi um pneu e tive todo aquele transtorno lá, que vocês puderam ver aí, quem me acompanhou no Facebook, perdi um dia de viagem, ou ganhei nisso aí, pode ter sido proposta de Deus também, quem sabe, né? Eu saí com 26 libras no pneu, sendo que era para colocar no mínimo 29, eu coloquei 26, cismei, que era 26 libras, aí quando foi em Minas Gerais, eu fui calibrar os pneus, foi que eu tive o estalo, que eu percebi que eu estava errado, que era 29 libras de pneu, aí hoje, graças a Deus, no retorno, coloquei pneu na frente e atrás, e estou usando a calibragem correta, espero que dê tudo certo, né? Até a nossa chegada aí em Pernambuco, se Deus quiser. Obrigado.